Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Daniela Bittencourt. Obrigada pela presença, Daniela. Muito obrigada, Juliana, que eu agradeço o convite. Vamos conversar sobre agricultura familiar e inovação tecnológica. Em 30 segundos, não saia daí. De acordo com o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, cerca de 84% dos estabelecimentos rurais são de base familiar. Esses produtores têm papel fundamental na produção de alimentos essenciais para a nossa dieta básica. Por isso, é essencial que a inovação tecnológica chegue até eles. Daniela, então vamos entender um pouco, né, como é que está hoje o cenário da agricultura familiar. Qual é a situação hoje desse segmento? Sim, Juliana, como você disse, né, 84% dos estabelecimentos rurais hoje no Brasil são de características da agricultura familiar. Sendo que destes, inclusive, 74% da mão de obra hoje rural é consumida por esses produtores agricultores familiares. Mas, entretanto, embora você tenha um grande número de estabelecimentos, a área ocupada por essas propriedades é muito restrita, em torno de 24%. Isso interfere muito, inclusive, na produtividade, inclusive, na sustentabilidade econômica dessas propriedades. E o que caracteriza, né, a agricultura familiar? Que tipo de atividade esses produtores desenvolvem? Bom, no geral, eles estão muito envolvidos na questão dos produtos mesmo presentes na mesa do brasileiro, né, hoje é responsável por cerca de 80% dos produtos que estão na nossa mesa são provenientes da agricultura familiar, né, podemos citar principalmente o leite, o feijão, a mandioca, então, de grande parte é voltado para esses produtos. A nossa agricultura familiar, hoje, ela tem vários retratos, né, de agricultores, né, quais são os grupos que caracterizam? Sim, bom, por lei, né, o agricultor familiar, ele é representado por aquele que tira da propriedade rural o seu sustento, né, que todo o trabalho e o gerenciamento da propriedade é feito pelo próprio produtor rural. E, além disso, ele envolve também silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados rurais, piscicultores e pescadores artesanais. E existem muitas diferenças, né, entre esses grupos, principalmente de renda? Sim, com certeza, né, a desigualdade ainda é muito grande, só a gente pensar da diversidade que existe no nosso país, né, a região, a extensão geográfica é muito grande, enfim, o próprio desenvolvimento regional também do espaço rural de cada estado é diferente. Então, realmente existe uma desigualdade muito grande. Para você ter uma ideia, tem certos estados que são mais desenvolvidos do que outros. No caso do Nordeste, 71% dos produtores familiares não têm renda suficiente para tirarem eles da linha da miséria, por exemplo. Esse seria o principal fator dessas diferenças entre os grupos ou existem outros fatores também que contribuem para isso? Ah, sim, claro, a localização, né, de acordo com o desenvolvimento rural da região, interfere em grande parte nisso. Mas, inclusive, também a própria questão da organização social, né, o nível tecnológico adotado por cada propriedade, que também, de certa forma, é inerente a esse desenvolvimento, a essas oportunidades que ele tem, que o produtor tem de informação, de educação, ensino, né, inclusive a própria localização espacial, não só em relação ao estado, mas até dentro do estado, se é próximo aos grandes centros, que é fácil escoamento do seu produto para o mercado, enfim, dentro de uma outra série de características que também podem influenciar nesse baixo nível tecnológico do desenvolvimento do setor. E onde hoje a agricultura familiar é mais desenvolvida no Brasil? Atualmente, a região sul possui uma agricultura familiar mais organizada, né, onde os produtores têm, conseguem adquirir maiores insumos, conseguem ter uma maior renda, inclusive um maior nível de produtividade. Para você ter uma ideia, no Paraná, por exemplo, 50% da produção bruta agropecuária do estado é proveniente do agricultor familiar. Quais são os fatores, Daniela, que limitam o desenvolvimento desse setor? Então, hoje em dia, eu acho que, assim, a meu ver, o principal fator, talvez, seja a questão da falta, como eu posso dizer, do acesso mesmo à informação, a extensão rural está mais próxima, né, a própria, como eu disse até anteriormente, a localização geográfica, regional, é um conjunto de fatores, é difícil a te dizer um fator específico. Isso vai depender de cada região, da característica da produção de cada uma dessas propriedades. É, você mencionou a importância da agricultura familiar, principalmente na produção de alimentos que do nosso dia a dia, né? Quais outros aspectos que determinam também a importância desse segmento para a agricultura como um todo? Ah, sim, com certeza. Beleza, o agricultor familiar, ele tem uma grande importância na parte da conservação ambiental, né, uma vez que ele tira da terra o seu sustento, vamos dizer, ele tem um respeito muito grande pelo meio ambiente e a própria questão mesmo alimentar, né, a própria segurança alimentar mundial, hoje, de certa forma, também, o agricultor familiar tem uma grande responsabilidade em cima disso e, lógico, também não podemos deixar de fora a sua importância social, econômica e cultural, porque, muitas das vezes, inclusive, a própria forma de fazer ou de produzir dentro da propriedade é uma forma que isso é passada de geração em geração. Então, você tem toda uma carga cultural ali também presente, que deve ser preservada também dentro da agricultura familiar. Em termos de inovação tecnológica, né, como usar a tecnologia a favor da agricultura familiar? Olha, aí, nesse caso, a tecnologia pode colaborar, claro, sobretudo, para a melhoria da qualidade de vida desse produtor, através, então, de você ter uma maior produtividade na sua área, uma vez que você já tem uma área restrita, uma mão de obra restrita, você poder trabalhar com a mecanização, por exemplo, né, a melhoria da mecanização dos insumos para o agricultor familiar é crucial. Então, nisso, a tecnologia pode trazer muitos benefícios para o produtor. Inclusive, evitar a questão do êxodo rural também? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a mecanização, a modernização do setor é de suma importância, né, para você não só prover a questão da manutenção do produtor no espaço rural, como também aumentar a sustentabilidade do sistema de produção. A forma de produzir tem que se tornar atrativa para o jovem também, ele tem que se sentir parte... O mundo hoje é muito dinâmico, as coisas estão cada vez mais... Se tornamos mais diferentes, dinâmicas e mudando. E eu acho que a área rural, a zona rural tem que acompanhar essas mudanças e se modernizar também. Nós discutimos aqui em vários outros programas o progresso do Brasil na questão do avanço tecnológico, né, em áreas como biotecnologia. Sim. Como fazer, qual é o papel da pesquisa, no caso, né, como fazer com que esse avanço de fato, né, essa inovação tecnológica chegue até esse setor? Então, eu acho assim, não é simplesmente o papel da pesquisa, né, eu acho que como eu disse anteriormente também, a pesquisa, o ensino, a extensão rural, tem que ter possibilidade de existir políticas públicas que também abram espaço, propiciem esse ambiente favorável para o desenvolvimento. Até a própria questão da mecanização, como eu disse, é necessário que existam políticas públicas que também incentivem o desenvolvimento desses maquinários, esses equipamentos, né, como também se preocupem com a própria questão do produtor ter o acesso a essas máquinas e equipamentos, para ter a capacidade de custear a manutenção desses equipamentos, né. Então, assim, é uma série de fatores, né, que dependem um do outro, para que a gente possa, então, também proporcionar essa inovação no setor e o desenvolvimento do espaço rural, principalmente, que seria, então, não somente pesquisa, ensino e extensão e, é claro, o próprio apoio governamental nessas diferentes esferas, com as políticas públicas. É importante, então, a integração de todos esses segmentos. Exatamente, tem que trabalhar numa mesma direção e em parceria. Daniela, e como os produtores, eles recebem, né, esse tipo de inovação? Há ainda uma certa resistência? Bom, no geral, eles recebem bem as inovações, é claro que eles também buscam o seu próprio bem-estar, né, eles buscam também avançar, isso depende também da característica de cada produtor e da região, mas também a forma como essa inovação é passada, como essa tecnologia é transferida, isso também é muito importante, né. Não devemos esquecer que o produto, que o agricultor familiar, existe uma questão cultural envolvida na forma do fazer, na forma de produzir, né. Isso vem, como eu disse anteriormente, vem passando de geração em geração. Então, às vezes, o pesquisador ou o extensor chegar para o produtor e falar assim, não, eu estou com um pacote tecnológico aqui, que se você resolver fazer dessa forma, vai ser muito melhor. Se você desconsidera tudo o que você está fazendo, está tudo errado, é claro que isso não vai ser muito bem-vindo, né. Então, por isso que a gente tem muito cuidado, muito das vezes, a maioria das pesquisas hoje desenvolvidas dentro da Embrapa são pesquisas com metodologias participativas, onde você busca conhecer a realidade do produtor, busca conhecer suas necessidades, e então trazer essas novas tecnologias e inovações juntamente com uma conversa com o produtor, com a troca de experiências, de forma que aquilo vai sendo construído juntamente com ele, e ao mesmo tempo que as pesquisas vão caminhando, as coisas vão sendo construídas, a própria tecnologia já vai sendo adotada no sistema. Então, esse cuidado, eu acho que tem que ser feito na hora de você tentar, então, inovar ou transferir uma nova tecnologia para o agricultor familiar. E não necessariamente, então, um pacote tecnológico que sirva para uma certa comunidade, vai servir para a realidade de uma outra comunidade? Não, 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 de forma alguma, não, não, não. Como eu disse, inclusive, a gente tem características, inclusive, de clima, de solo, dos próprios sistemas de produção, a forma, como eu disse, tem uma questão muito cultural envolvida, então, se você pensar hoje no ribeirinho, na região norte do país, lá no Amazonas, tem toda uma característica, tem todo um jeito de produção totalmente distinto daquele agricultor familiar na região sul, que já trabalha com a agroindústria, já possui uma ação junto a cooperativas, então, realmente, é completamente distinto, fora a questão climática, claro. E é importante também acompanhar, não simplesmente apresentar, mas acompanhar todo esse processo de adoção. Acompanhar todo esse processo de adoção e, principalmente, o impacto que essa adoção vai trazer para aquela realidade, para aquele produtor e para o setor que ele atua, com certeza. Tá certo, Daniela, então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Ok, obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Daniela Bittencourt. Daniela, recentemente, a Embrapa organizou um workshop, onde foram discutidas as estratégias para o futuro da agricultura familiar. Que estratégias foram discutidas? Bom, sim. O workshop Estratégias para a agricultura familiar e visão de futuro rumo à inovação foi um evento promovido pela Embrapa, com apoio do IICA, da Universidade de Brasília e da FAPDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. O objetivo desse workshop foi justamente discutir estratégias que promovam a produção sustentável de alimentos, fibras e energias, com foco sempre na agregação de valor e no acesso ao mercado para os produtos provenientes da agricultura familiar. Nessa discussão, que tipo de estratégia, então, que foi abordada? Sim, na realidade, nós discutimos diferentes questões relacionadas, não somente à inovação no setor, mas também à contribuição da pesquisa, da ciência, para que ocorra essa inovação, como também o papel das políticas públicas nesse processo. E como é que a pesquisa pode contribuir para promover, de fato, a inovação nesse segmento? Então, atualmente, hoje, no caso da Embrapa, a gente tem atuado muito, principalmente, nos setores voltados para a transição agroecológica. Hoje em dia, existe uma crescente preocupação, inclusive, com a conservação do meio ambiente, com a sua forma de produção, com o bem-estar, não digo bem-estar, mas a qualidade dos alimentos provenientes dos sistemas produtivos. Então, existe hoje, dentro da Embrapa, um portfólio de projetos específicos para trabalhar com a questão da agroecologia, de produção de bases ecológicas. Tem também a própria questão de controle biológico, tentando trabalhar sempre com os recursos naturais, um equilíbrio, ter toda essa visão também sistêmica da natureza, de que forma que a gente pode produzir sem que haja uma agressão ao meio ambiente. Próprios estudos também voltados para a utilização do espaço geográfico, não só também nessa questão de uso de recursos naturais, disponibilidade dos recursos naturais, mas como também a própria questão de logística e infraestrutura, para que facilite o acesso e escoamento dos produtos provenientes aos mercados próximos. A própria questão também de novos processos e produtos agroindustriais, a questão de impactos também de políticas públicas, como também desenvolvimento de indicadores para a própria avaliação e, inclusive, talvez até propor novas políticas públicas que atendam ao setor. Dentre várias outras linhas de pesquisa que hoje a gente é presente, que a Embrapa atua no desenvolvimento de novas soluções para a agricultura familiar. Tentando promover justamente essa inovação. Sim, na sua avaliação, hoje nós estamos vivendo uma tendência nova de consumo. O consumidor está mais exigente. Isso, de alguma forma, abre mercado também para o setor da agricultura familiar? Com certeza, muitos, muitos. Principalmente nessa questão do cuidado mesmo que as pessoas têm, não só com a qualidade do alimento, mas como também com essa questão ambiental. Se realmente esse produto está sendo produzido de uma forma sustentável. E o agricultor familiar, como nós dissemos anteriormente, tem realmente essa conexão muito forte com o meio ambiente, com a terra que ele produz. E seus sistemas produtivos, de maneira geral, são sustentáveis. Então, isso abre portas, inclusive, para a questão da grande busca por alimentos orgânicos, veganos, por exemplo, produtos mais saudáveis, frescos. Hoje a gente tem também o mercado gourmet. As pessoas estão mais interessadas e preocupadas com a questão, não só também da qualidade do alimento, mas também da forma de você preparar esse alimento. Então, às vezes você busca alimentos de qualidade, que a agricultura familiar pode prover isso para você. A crescente urbanização também hoje, os centros urbanos cada vez mais populosos. Então, isso também abre caminho para o fortalecimento do turismo rural, a própria possibilidade de hortas urbanas, dos pequenos produtores em volta desses grandes centros urbanos estarem provendo, então, verduras, hortaliças, legumes e frutas, de uma maneira geral, para essa população crescente. E aí, esses produtos com um maior valor agregado, acaba sendo um pouquinho até mais caro. Você acha que as pessoas, elas estão dispostas a pagar mais para ter um produto de melhor qualidade? Ah, sim, com certeza, sim. Os últimos estudos que tem tendo no mercado, inclusive, houve uma crescente, 30% a mais dos produtos saudáveis cresceram em relação ao consumo, o seu consumo cresceu 30% a mais em relação aos produtos tradicionais, né? A pesquisa, junto aos consumidores, apontam realmente essa tendência de que é, que tem sido exigido, está sendo exigido cada vez mais a questão de alimentos saudáveis e de qualidade. Dentre outros produtos também que a gente pode citar, que tem a ver muito com essa questão da preocupação com a qualidade e com a origem, são os produtos com denominação geográfica, por exemplo, com denominação de origem, desculpa, com identificação geográfica, né? E que isso também agrega valor, ele traz essa essência da forma do fazer, ele agrega valor àquele produto que é tradicional e característico em determinada região, por exemplo. Você acha que com o passar dos anos, né, esses mercados para a agricultura familiar vêm realmente crescendo? Era algo mais restrito e agora está aumentando? Sim, está aumentando. A demanda vem aumentando, sim. E eu acho que é uma oportunidade, inclusive, que realmente nós temos de nos organizar, de tentar fazer com que realmente esse agricultor tenha um olhar um pouco mais diferente em relação ao seu sistema de produção e que realmente ele busque empreender, né? Inovar realmente e produzir produtos com maior valor agregado. É, em falar, né, em empreender, quando a gente ouve a palavra agricultura familiar, né? Pequeno produtor, a gente pensa naquele produtor que vai produzir para a sua subsistência, né? Hoje é possível, então, um pequeno produtor ser empreendedor? Claro, com certeza. Um exemplo que a gente tem hoje grande é até a própria atuação do SEBRAE hoje junto ao setor, né? Com a questão de capacitações, treinamentos, sempre buscando também essa questão do empreendedorismo rural, da modificação da forma de gerenciamento da própria propriedade, né? Tudo também buscando tornar esse agricultor mais empreendedor e inovador no setor. E é verdade que até na questão do mercado, né, para animais de estimação, existe uma oportunidade também para esses pequenos produtores? Sim, existe, né? De acordo com o IBGE, hoje o número de animais de estimação nas casas brasileiras é superior ao número de crianças até 14 anos, por exemplo, né? De acordo com a Ambitec, que é a Associação Nacional das Indústrias de Produtos para Animais de Estimação, o setor teve um crescimento de 4,9% em 2016 e desse total 67% foi voltado justamente para o setor de produtos relacionados a alimentos para esses animais, que de forma geral a matéria-prima para isso é proveniente dos produtos da agropecuária. Então, com certeza é mais uma possibilidade de você fazer essa parceria com a agricultura e a indústria. Agora, no âmbito do workshop, do evento, foi feito algum documento em que essas estratégias foram descritas para realmente fazer com que essas tecnologias cheguem até o pequeno produtor? Sim, trabalhou no sentido de focar os grupos em regiões distintas. Toda essa informação agora vai ser reunida e haverá uma, até eu acredito que, espero que até dezembro, no final do ano, nós consigamos já lançar uma publicação a partir dessas informações levantadas durante o workshop. Daniela, hoje, então, na sua avaliação, né? Qual que seria o principal desafio para realmente promover o desenvolvimento desse segmento? Olha, seria justamente juntar, novamente, pesquisa, ensino, extensão e a própria questão das políticas públicas numa mesma direção. Que a gente consiga fortalecer todas essas instâncias, que possam, inclusive, traçar estratégias conjuntas para que a gente possa realmente fazer com que essas inovações, com essas tecnologias, cheguem até o produtor rural e que realmente tenham o impacto que nós esperamos que venha a ter. E realmente transformar, modernizar a agricultura familiar brasileira. Eventos como esses que foram realizados, então, seria um exemplo de caminhar nesse sentido? Sim, acredito que sim. Foi um espaço onde nós tivemos a presença de diferentes representantes, não só de instituições de pesquisa e ensino, como também de órgãos governamentais, justamente também relacionados a essa questão de gestão dessas políticas públicas. Tivemos a participação do SEBRAE também, nessa questão do fortalecimento da agroindústria familiar. Então, já é um passo, vamos dizer assim, uma sementinha que a gente quis plantar para tentar auxiliar, então, realmente construir uma agenda conjunta que faça, então, promovam o desenvolvimento rural nacional. Dentro do que vocês discutiram, é possível comparar o Brasil hoje em relação a outros países, no que diz respeito a esse tipo de iniciativa para esse segmento da agricultura familiar? Quando você vê países como a França, por exemplo, onde você tem uma grande valorização dos produtos provenientes do pequeno produtor, onde a gente tem, inclusive, essa questão mesmo de denominação de origem, produtos com indicação geográfica, isso é muito característico, essa questão da valorização dos produtos orgânicos. Então, é possível. Hoje a gente está bem atrás, vamos dizer assim, em comparação com esses países. Mas é possível, sim, a gente tentar caminhar nesse caminho, inclusive pensando na diversidade cultural, não só na cultural, mas também na própria biodiversidade. Nosso país é muito rico, a variedade de frutas, legumes, conhecimentos tradicionais, plantas medicinais, nossa, é impressionante. Então, acredito que sim, é possível, é factível, acho que basta a gente realmente focar, caminharmos todos numa mesma direção, que é possível, sim, a gente promover esse desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, com certeza. Está certo, Daniela. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa e parabenizo pela iniciativa desse trabalho, junto a esse segmento tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto